Presta atenção, fica ligado, que o bode tá aí de novo Bebe, bebe, vou compartilhar por 18arem o bonde do piolho, cuxa pro fubá Bebe, bebe, vou compartilhar por 18arem o bonde do piolho, cuxa pro fubá Se não soltar o piolho, nosso bonde vai buscar Se não soltar o piolho, nosso bonde vai buscar Bande balote no bolso, é o bandido piolho Até porque a empresa vindo que seca Bande balote no bolso, é o bandido piolho Até porque a empresa vindo que seca Bande balote no bolso, é o bandido piolho Até porque a empresa vindo que seca Bande balote no bolso, é o bandido piolho Bande balote no bolso, é o bandido piolho Tirotei medo no morro do 18, na zona norte do Rio A polícia fez uma operação grande na comunidade Presta atenção, fica ligado, que o bote tá aí de... Bande balote no bolso, é o bandido piolho Bande balote no bolso, é o bandido piolho Bande balote no bolso, é o bandido piolho Se não soltar o piolho, nosso bonde vai buscar Mabe balote no bolso, é o bonde do piolho Até porque a empresa vindo de secar Mabe balote no bolso, é o bonde do piolho Até porque a empresa vindo de secar Mabe balote no bolso, é o bonde do piolho